Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, agradece pela visita à delegação congressista na Inhito-Ussi Câmara, representante Estados Unidos-América. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, até tem delegação congressista, muito que na Inhito-Ussi Câmara, representa Estados Unidos-América, a visita ao Palácio Presidencial, Rory Hametin-Lew-Tam, ali na cooperação entre Rairoa. Também antes, nele, o programa House Democracy Partnership, Rússia-Estados Unidos-América, apoiou na Timor-Leste e respeita o legislativo no Executivo. No ano passado, nós estamos agora, para Timor-Leste, ele é a Tinanbarra-Nelara e ele é o referendo, e mais que agora, se dá o torre dia 30 de agosto, o referendo, mas o Presidente agradece que a visita à Inhito-Ussi Câmara e a relação com a celebração de anos para o referendo Timor-Leste. E o Presidente agradece, e espero que a cooperação entre Rairoa, para o futuro, pelo dia que luta, no dia que luta, no dia que luta, para que a democracia, no dia que o povo, e Rairoa. Sefe delegação David Price Ateten, Estados Unidos-América e Esperança, nossa e continua a cooperação com o Timor-Leste, também serviço a mutuação na ONU durante a Tinanbarra-Nelara. Nós estamos felizes de estar aqui com a parceria de democracia da Unida-Ussi Câmara. A 5ª visita que nós fizemos para Timor-Leste, nossa Comissão de Representação de Representações, a primeira que vem em 2006. Nós vemos em príncipe e em suporte. Nós temos uma relação long-estar com o Parlamento de Timor-Leste. Muitos membros do seu Parlamento vêm para o nosso país, muitos membros de staff vêm para a consultação e treinamento. A ideia é realmente trabalhar juntos. Visita a congressistas das Unidas-América, mais Timor-Leste-Né, Badala-Limona. Delegação tirané, filha rica, zona baia, Estados Unidos, América e a loran, todo o nulo fulané. Eusebio de Oliveira, Tito Livio, Diamen.